Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia, hoje é dia 10 de novembro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Parece que o povo, gente, tá respondendo ao chamado de Lula. Eu não tô entendendo, você tá falando que o povo tá respondendo ao chamado de Lula e tá rindo, tá trazendo uma matéria animada? Pois é, gente, se liga aqui. Parlamentares do PT estão entre os piores candidatos à prefeitura. É isso mesmo, gente, o povo tá atendendo o pedido de Lula. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosto do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Eu não tô recebendo os seus vídeos, corre na descrição, confere, na descrição, na inscrição aí, vê se tá tudo certinho, vê se as notificações, o botãozinho também tá tudo correto, dá um pulinho, dá uma olhadinha aí. Bom, gente, olha, vamos à matéria? O ranking, ah sim, tem um ranking aqui, vamos lá, ó. O ranking dos políticos, site que monitora... Ah, preste a lei de novo aqui, peraí, é muita animação pra uma pessoa só. O ranking dos políticos, site que monitora a atividade de deputados e senadores brasileiros, cruzou dados para mostrar como parlamentares federais, que são candidatos a prefeitos nas capitais do Estado, nestas eleições, votaram sobre determinados projetos de lei. A plataforma atribui uma pontuação em uma escala de 0 a 10 para avaliar a atuação de políticos, segundo critérios estabelecidos para votos antes de desperdício, anticorrupção e antiprivilégios. Ui, eu acho que isso explica já, né? Bom, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos lá, vamos lá. Ó, o deputado Orlando Silva, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PCdoB, recebeu menos pontos. 1,26, deixa eu ver aqui, eu não entendi, 1,26. Deputadas petistas aparecem na sequência. Ah, entendi agora, é 1,26, a pontuação dele. Três deputadas petistas aparecem na sequência. Luiz, como é o nome é aqui? Luziane Lins, ah tá, aquela coisa lá de Ceará. Luziane Lins, que com 1,65 pontos, pretende governar Fortaleza. Marília Raiz, que marcou 1,82 e tenta ser prefeita de Recife. Ih, meu Deus, Benedita da Silva, que também já foi governadora do Rio de Janeiro, fez 1,88 pontos e quer governar a capital fluminense. Nenhum deles marcou 10 pontos. Presta atenção, gente, presta atenção. A pontuação é 10, é 10. Veja que começou 1, 20, alguma coisa, foi até 1,80, nem chegou a 2. Bom, nenhum deles marcou 10 pontos. As melhores pontuações foram do deputado Heitor Freire, 7,65 pontos, que disputa a Prefeitura de Fortaleza. Pelo PSL, esse foi o que... Ih, menino, foi espalhado, desculpa, desculpa, desculpa. Bom, continuando, pelo PSL e do senador, do senador, como é que é o nome do rapaz aqui, cadê, cadê, ah, senador Candelan Cardoso, 7,44 candidato do PSL a prefeito de Goiânia. Ah, menino. Bom, vamos às... Vamos lá. Confira abaixo as pontuações dos candidatos e o voto de cada um deles sobre temas como a reforma da Previdência, a lei da liberdade econômica, a proposta para o fim do fundão eleitoral de 2 bilhões de reais, o novo marco do saneamento, congelar salários dos servidores durante a pandemia e a nova lei do gás. Ei, gente, esse negócio do gás aí ia ser uma... Vamos lá. Bom, vamos lá. Belém, no Paraná. Ô, Paraná, eu li, no Pará. Vavá Martins, Republicanos, cargo, deputado. Pontuação, 7,5. Ó, é que... Gente, eu não vou ler isso aqui, não, porque é muita gente, ó, mas tá aqui, ó. Vamos lá. Ele como é... Deixa eu ler como ele votou aqui. Deixa eu ver, eu vou ler só alguns aqui, ó. Vavá Martins, Republicanos, tá? Vamos lá. Cargo, deputado. Vamos lá. Pontuação, 7,05. Como é que ele votou? Vamos lá. Reforma da Previdência, a favor. Bacana, ó, foi bom. Lei da Liberdade Econômica, também votou a favor. Muito bem, Vavá. Vavá, 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 Vavá. Continua. Fim do fundão eleitoral de 2 bilhões. Ih, rapaz, você foi contra. Aí pisou na bola, Vavá. Aí não, Vavá. Novo marco do saneamento, a favor. Essa foi boa. Congelar o salário dos servidores durante pandemia. Também votou a favor. Foi boa. Nova Lei do Gás, a favor também. Muito bom, muito bom. É, ele só votou contra a questão lá do, né, infelizmente, do fundo eleitoral. Mas o resto ele votou tudo a favor. Então votou, vamos lá, votou bem. Cássio Andrade, PSB. Ih, esse é socialista. Vamos lá. Cargo deputado. Pontoação. Lembrando que é pra prefeitura lá no Belém do Pará, tá? Pontoação. 5,68. Avalie por aqui se o seu candidato vale a pena. Como votou? Vamos lá. Reforma da Previdência contra... Ô, deixa eu ver o nome do cara pra não esquecer. Cássio Andrade votou contra a reforma da Previdência. Lei da Liberdade Econômica. Cássio votou contra também. Fim do fundão eleitoral de dois. Não votou. Esse dele falou, pai, eu ia votar a favor. Mas pra eu não votar a favor e o povo pensar que eu votei, eu vou fingir que eu não vou votar se ninguém vai poder falar nada. Mas eu me dou bem do mesmo jeito. Novo marco do saneamento. A favor. Uma dentro. Congelar os salários dos servidores durante pandemia. Ih, foi contra. Só deu uma dentro. Nova lei do gás. Favor. Dois. Ó, de dois. Só acertou... Só votou dois. Priante MDB. Vamos lá. Lá no Belém do Pará, hein? Se liga aí. Deputado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Da onde que ele é? Priante MDB. Ih, vamos lá. Como é que ele votou? Reforma da Previdência. A favor. Essa foi boa. Lei da Liberdade Econômica. A favor também foi boa. Fim do fundão eleitoral de 2 bi. Contra. Mas ninguém votou a favor desse negócio. Novo marco do saneamento. Não votou. Se absteve. Congelar o salário dos servidores. Durante pandemia. Também resolveu não votar. Das cinco, só votou três. Duas a favor. Uma contra. E duas no quis. Nem sabendo. Lei do gato. Ih, meu Deus. Também não votou, não. Edmilson Rodrigues. Pessoal. Eita, vamos ver o pessoal lento aqui. Esse é o pessoal lento. Deputado. Pontuação 2,90. Vamos lá. Reforma da Previdência. Contra. É óbvio. Tá na cara. Lei da Liberdade Econômica. É contra também, menino. É óbvio. Fim do fundão eleitoral de 2 bilhões. Ih, esse votou a favor. Ele votou a favor. O pessoal lento votou a favor. Ih, menino. Novo marco do saneamento. Contra. Congelar o salário dos servidores. Durante pandemia. Contra. Nova lei do gás. Contra. Ele só foi a favor de acabar com o negócio do... 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 Do fundão eleitoral. O resto ele foi tudo contra. Ai, meu Deus. Vamos dar um pulinho em Belo Horizonte e Minas Gerais agora. Lafayette Andrada, Republicanos. Vamos lá. Cargo deputado. Vamos embora. Vamos lá. Pontuação. 6,5. Reforma da Previdência. A favor. Boa. Lei da Liberdade Econômica. Não votou. Pegou o bico. Fim do fundão eleitoral de 2 bi. Contra. Não quer abrir mão do dinheiro não. Quero gastar o dinheiro do povo. Novo marco do saneamento a favor. Foi a favor desse. Congelar o salário dos servidores durante pandemia. A favor. Esse aqui também ele votou. Nova lei do gás. A favor. Ele só não queria abrir mão do dinheiro, né? É tudo bem. Aurea Carolina Pissol. Eita. Será que não tem alguma surpresa aqui? Porque o outro pessoal entra lá do Pará. O único que ele votou a favor foi pra acabar com o dinheiro do fundão. O resto ele votou tudo como. Vamos embora. Deputada. Pontuação. 2,38. Vamos lá, querida. Como ela votou? Reforma da Previdência. Contra. Ih. Já tava na cara. Lei da Liberdade. Contra também. Fim do fundão eleitoral de 2 bi. Não votou. Falou. Eu não quero votar não. O que eu quero é gastar só. Novo marco do saneamento. Contra. Congelar o salário do servidor durante pandemia. Contra também. Nova lei do gás. Não votou. Pulou. Pegou o beco. Vamos dar um pulinho. Boa vista. R.R. Deve ser Roraima, né? Nicolete PSL. Cargo deputada. Pontuação. 5,91. Vamos lá. Como votou? Reforma da Previdência a favor. Oh, muito bem. Lei da Liberdade... Opa, G. É. Reforma da Previdência a favor. Lei da Liberdade Econômica a favor. Muito bom. Fim do fundão eleitoral de 2 bi. Não votou. Novo marco do saneamento. Não votou. Congelar o salário dos servidores durante pandemia. Contra. Nova lei do gás a favor. Sheridan PSDB. Ih, vamos lá. Partido do Dória. Cargo a deputado. Pontuação 4,07. Vamos lá. Como votou? Reforma da Previdência a favor. Lei da Liberdade Econômica a favor. Fim do fundão eleitoral de 2 bi. A favor. Esse foi a favor. É o segundo que vota. Lá o P. Solento e esse aqui. Novo marco do saneamento. Não votou. Não quis ir trabalhar. Congelar o salário dos servidores durante pandemia. Contra. Nova lei do gás a favor. Vamos lá. Campo Grande MS. Mato Grosso do Sur. Sur, sur. Acho que é isso. Trutz PSL. Trutz, trutz, trutz. O cara é trutz. Mas truta vem aí. Vamos lá. PSL. Partido do Bivar. Ou Laranjal. Enfim, deixa pra lá. Vamos dar uma lá. Deputado. Pontuação 6,95. Como votou? Reforma da Previdência a favor. Lei da Liberdade Econômica a favor. Fim do fundão eleitoral de 2 bi. Não votou. Não quis votar, não. Novo marco do saneamento. Não votou. Também não quis ir trabalhar. Congelar o salário dos servidores. Não votou. Também não quis ir trabalhar. Nova lei do gás a favor. Pronto. Dagoberto PDT. Partido do Ciro. Deputado. Pontuação 3,25. Reforma da Previdência contra. Lei da Liberdade Econômica. Não quis ir trabalhar. Fim do fundão eleitoral de 2 bi. Votou contra também. Quer gastar o dinheiro do povo. Novo marco do saneamento. Contra. Congelar o salário dos servidores durante a pandemia. Contra. Nova lei do gás. Contra. Não fez. Vamos dar um pulo em Curitiba rapidinho. Cristiane. EPL. Cargo deputado. Cristiane. Pontuação 6,54. Vamos lá. Como votou. Reforma da Previdência. A favor. Lei da Liberdade Econômica. A favor. Fim do fundão eleitoral de 2 bi. A favor. Isso aí está indo bem. Novo marco do saneamento. A favor. Congelar os salários dos servidores durante a pandemia. A favor. Nova lei do gás. A favor. Isso aqui votou tudo a favor. Isso aqui tudo a favor. Favor tudo. Bom, gente. Eu não vou ler mais não. Porque tem muita aqui. Não, eu vou ler. Aqui é um monte de catar. É um monte. É só pra gente ter uma noção. Aqui eles foram avaliados de acordo com o que eles votaram. Então vocês viram. Quem votou. Gente, dá uma entradinha e veja aí. Quem votou a favor da lei. Do negócio do gás. É bom. Quem votou a favor. Quem votou a favor do congelamento do salário dos servidores durante a pandemia. Também é bom. Quem votou a favor do fim do fundão eleitoral. É bom. Quem votou a favor da previdência. É bom. E daí eu... Quem votou a favor de tudo aqui. É bom. Tá? Agora. Entra aí. Procura a tua cidade. Avalia. E depois... Né? Depois você me diz aí o que você achou. Gente, eu tô indo. Porque senão eu vou passar o dia inteiro aqui. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Tchau, gente. Obrigado.